Agora nós vamos falar com o Raimundo Lima, de volta, o Raimundasso. Operação, operação da Polícia Civil, como disse o Raimundo na primeira participação, qual o foco? Facções criminosas, crime organizado. Essas operações, essa operação aliás, ela se concentrou nas zonas norte, sul, sudeste e centro de Teresina, Raimundo. Nos conte como foi essa ação policial, o resultado e o que é que a polícia conseguiu descobrir. Operação de número 129, ou seja, o Draco não está para brincadeira e mais uma vez desarticulando aí essas organizações criminosas. Foram deflagrados aí, foi deflagrada essa operação para cumprir um total de 17 mandados judiciais e logo cedo os policiais estavam batendo a porta desses alvos aí de investigações do Draco. Vamos acompanhar. A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e seis de prisão contra alvos suspeitos de envolvimento com grupos criminosos. Os agentes amanheceram em três bairros das zonas norte, sul e sudeste da capital piauiense na manhã desta sexta-feira. O objetivo era buscar investigados por participação em duas facções criminosas. Indivíduos que já vinham sendo investigados aqui pelo Draco há algum tempo, integram duas células de facções criminosas e além disso com atuação também em outros crimes, a exemplo de roubos. Vocês sabem que o Draco atua para combater as facções criminosas. Esses indivíduos que são vinculados a essas facções, todos eles têm participação em outros crimes, principalmente essa criminalidade violenta como roubos e homicídios. Então o nosso foco realmente é contribuir com a segurança pública piauiense, evitando que o cidadão ou a cidadã sejam vítimas dessas facções criminosas. Os mandados de busca coletaram provas de ações criminosas como roubo, homicídios e tráfico de drogas. Um dos alvos da operação tentou fugir dos policiais pulando o muro de casas da vizinhança. Ele, inclusive, é foragido do sistema prisional do Estado. Conseguimos fechar o cerco e ele foi preso em outro imóvel, não um imóvel principal onde ele reside, mas também um imóvel de um familiar que, a princípio, deu guarita para esse criminoso. O indivíduo, além do mandato de prisão aqui do Draco, ele também já era foragido do sistema penitenciário e também com envolvimento em diversos roubos aqui na capital. Ou seja, mais uma operação aí que desarticula esses grupos criminosos e que põe atrás das grades indivíduos que têm praticado diversos homicídios, diversos roubos pela capital Piauí. É um trabalho que tem ficado cada vez mais intenso e deve ter continuidade para impedir essa expansão dessas facções criminosas na capital do Piauí. Obrigado. Obrigado.